Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar de um produto aqui que ele vem fazendo muito sucesso aí no mercado aí, né? Tem muita gente que tá usando e tá se dando bem, que inclusive a minha esposa, ela tá usando e viu uma diferença, porém, tem que tomar cuidado, vou deixar aqui dois alertas aqui pra vocês aqui, né? Que em decorrer do vídeo eu vou falar sobre pessoas que estão falsificando esse produto, esse produto ele tá sendo falsificado, porém, esse é o alerta que eu quero deixar pra vocês, esse produto ele não vende em mercado livre, ele não vende em OLX e também não vende em farmácia perto da sua casa, esse produto só é comercializado pelo site oficial do fabricante e pra você não perder dinheiro e não tá caindo em golpe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link do fabricante oficial e no primeiro comentário fixado. Pessoal, o melânio ágil é um produto que ele limpa a sua pele, a sua pele mais saudável, tira acne da sua pele, então pessoal, é um produto que ele é muito bom e vale a pena você ver. Minha esposa começou a usar esse produto e com um mês ela já viu diferença já na pele, uma pele lisa, já não é aquela pele mais com aqueles pés de galinha, ela falou que tinha aqueles pés de galinha e começou a tirar tudo. Então pessoal, o melânio ágil ele é muito eficaz, ele age na sua pele e você pessoal, que tá querendo ter uma pele limpa, lisa, né, você que toma pele oleosa, então o melânio ágil ele age nisso aí, ele tira tudo aquilo que tem na sua pele e deixa a sua pele lisinha. E pessoal, eu quero falar pra vocês, lembro da minha esposa reclamando que ela tinha pé de galinha, que ela já não aguentava mais, reclamava todos os dias, né, e daí foi assim que ela, eu falei, meu amor, procura na internet que tem, né, produto bom aí, né, então ela foi lá, procurou e achou o melânio ágil, né, então ela já começou a ver a diferença, né, então assim pessoal, o melânio ágil ele é bom, entendeu, só que aquilo, ele é tratamento ao longo, médio prazo, entendeu, você tem que fazer o tratamento certinho e o tratamento dele o fabricante recomenda que é de 1 a 3 meses ou de 3 meses a 6 meses de tratamento a sua pele, você vai começar a notar a diferença em 15 dias que você estiver usando aí o melânio ágil, você vai ver uma diferença já, a sua pele sendo uma irmã daqueles pés de galinha, né, eu posso afirmar isso porque a minha esposa, minha autoestima dela, ela ficava com autoestima baixa, porque a minha esposa hoje, ela tem 40 anos e ela ficava sofrendo, né, então eu vi aqui, ela mande ela pesquisar, então ela achou um produto maravilhoso que é o melânio ágil, então é assim pessoal, você tem que fazer o tratamento certinho, tá, para que você tenha um bom resultado, modo de usar pessoal, você coloca um pouquinho assim na pele assim, de manhã, uma pequena camada, espalha, e durante a noite, que é para ele agir de forma natural, então pessoal, esse foi o vídeo aí, espero ter ajudado vocês sobre o produto melágio ágil, então é assim pessoal, para você não estar caindo em golpe mais uma vez, né, como eu falei com vocês no começo do vídeo, eu vou estar deixando aqui o link na descrição do vídeo aqui, para vocês, se quer, dá uma olhada lá, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o prazer de te responder e tirar todas as suas dúvidas.